Eu já fechei um contrato com quem pode me guardar Agora nada poderá me apavorar Desde o dia em que ouvi a linda mensagem da cruz Eu decidi fechar um contrato com Jesus Meu caminho era tortuoso, espinhoso e cheio de trevas Mas com esse contrato ele agora brilha de tanta luz Sou feliz, estou realizado com esse contrato fechado Ele me deu plena salvação e completa satisfação Contrato fechado, contrato fechado Pois com a vida tenho um contrato fechado Já não ando triste, oprimido e perdoado Porque o meu contrato é timbrado e carimbado Em verdadeiro fui lavado no tanque do porteiro Contrato fechado Hoje eu canto porque sou feliz Em mim a vaidade acabou A tristeza deu lugar A felicidade E Jesus me transformou com este contrato Eu posso andar despreocupado Faço pra você mesmo E com a vida tenha um contrato fechado Contrato fechado Contrato fechado Contrato fechado Pois com a vida tenho um contrato fechado Já não ando triste, oprimido e perdoado Porque o meu contrato é timbrado e carimbado E verdadeiro fui lavado no tanque do porteiro Contrato fechado Ultima de hoje com a Carmen Silva Aqui na programação da Rádio Relógio Contrato fechado